O que você tá falando, Ricardo? Noite tranquila? Não, você tá maluco, né? Não, você só pode estar brincando com a minha cara. Eu quase morri essa noite de cólica, dor de cabeça, enjoo. Não, você é um insensível. Eu só te peço pra fazer um simples favor, um favorzinho. Não, sinceramente, você é muito egoísta. Ricardo, eu tô morrendo de cólica e eu pedi pra você ir na farmácia comprar um analgésico e um absorvente. Aí você me liga e fica perguntando idiotice? Não, vai na farmácia e me liga. Não faz o menor sentido. Oi? Como assim, Ricardo? Eu não tô te entendendo. Ah, noite tranquila é marca de absorvente. Entendi. É sério, amor. Ai, amor, é sério? Ai, desculpa. Desculpa, amor. Eu só conheço sempre livre. Ai, nossa. Noite tranquila, só se for do imbecil que inventou o nome dessa marca porque não menstrua e nem tem cólica. Ai, desculpa, tá? Desculpa, é TPM. Volta logo, tá? Te amo. Ai, desculpa. Não sei. Tchau.